PIG ROBLOX, PIG ROBLOX, partiu Primeiro de abril, eu devia ter colocado isso aqui no Isso, house House bot Devia ter colocado isso aqui, bot.exe Devia ter colocado isso aqui, como eu ia dizendo, né No vídeo do Doors, primeiro de abril, mas agora já era, né Acho que não fica sem sentido Vou postar o vídeo do Doors na terça e isso aqui na quarta Quarta pra ser um vídeo extra Tá, se você não sabe o que é PIG do ROBLOX, ah, sinto muito, cara Tô bem de boa aqui de explicar, ó, só vou jogar esse aqui, tô bem tranquilo Pensei em fazer série de PIG no canal, já tentei fazer com o João e nunca foi nada Tira aqui Dá de sacanagem ficar uma fase inteira, não Ah, mano Tá, não sei do que o jogo é capaz, cara Errou Ah, tá Ui Ah, não Tanto que o bicho vai ficar fazendo isso o tempo todo Meu Deus Tá Ah, achei que o bicho veio parecido daquela porta ali que eu tava Ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou Ou não Tô muito tranquilo Relaxa Tirar Tá Tá, pelo jeito é a mesma mapa, né Ou mesmo Tá, eu confesso que eu levei um leve sustinho ali É, não preciso da chave seana, né Eu posso colocar aqui atrás Tá Tá, esse bicho foi muito Mais rápido do que eu esperava que ele seria É, esse bicho é definitivamente mais rápido do que eu peguei normal, cara Oh, não Tô ficando louco Eu esqueci como que joga isso Ah, sim A atmosfera do jogo Seria bem melhor se fosse assim Original Nem preciso da chave seana, eu esqueço de Eu tô aqui Então, o que que tá A ferramenta É, não é um mapa totalmente novo Fui baitado Caiu no bait Mal Tá vindo Tá vindo Um desgraçado Ele arrumou o bagulho Cara, é seu Meu Deus, é mais rápido mesmo, cara A gente tem que cair por aqui É, bora, bora, bora Tô bugado aí, não Por favor, que não tem Eu não fechei essa porta Eu subi aqui sim Ela vinha atrás de mim Nossa, cara Ficou tenso isso daqui Mentira que eu fiz tudo isso Pra não ter nada aqui Isso tá de sacanagem com a minha cara Jogo, para dessas telas aí Você vai me ferrar fazendo isso Mano Acho Pode spawnar coisa Fui Tá Tá, foi Bora, bora Corre, 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 corre Segundos Vai tá longe Tá aqui na sala Às vezes eu spawna ali Que eu lembro C Oh É, meu Sério, onde que vai tá esse item? Calma Calma Não consigo passar esse daqui não, cara? Eu tô Tá me dando nervoso mesmo Isso daqui, cara Eu esqueço disso, cara Sempre passa ali E esqueço Ai, nem tem munição aqui Tá, vai ter o jumpscare do banheiro Que, cara? Isso Que, cara? Que, cara? Trava laranja bem aqui Ah, eu sou um animal Eu posso passar por baixo, né, cara? Eu dei a volta por cima ali É, eu sou um animal Eu tô mais rápido aqui Tem muito tempo Tá, eu vou levar um leve Isso Pega você primeiro Duas vezes Dá essa volta Não sei se dá tempo não, cara E bala, 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 bala Munição, munição, munição Isso tá Sem meme Isso tá mais gostador Que o jogo normal, cara Porque ela é mais sápedida Do que o normal Tá mais difícil Essa iluminação aí Ferra, cara Parece que não Mas ferra Torcei pra ela não vir Só vai ter muito um jumpscare zoado Quando eu passar pela essa porta, né? Por que eu continuo voltando aqui? Podia jurar que parecia Como um lugar totalmente diferente Mas não É bem onde eu Comecei Deixa eu deixar o Gert E colocar um fim nisso Tá, eu não sei quem que é Gert Eu só sei Que Zerei É, não era difícil não Difícil não era Ah, podia ter encaixado No vídeo de Doors Podia Mas o vídeo de Doors Foi com quanto tempo, cara? Quanto tempo Tá o vídeo de Doors Que por algum motivo Tá duas horas e meia Pra terminar de ser upado E por que que tá Tanto tempo demorado Mas o O Chico Shotgun É travado O vídeo de Doors É com 56 minutos Ia ficar com mais uma hora, né? Então, ainda bem Vamos só ver O que acontece Se eu coloco outro modo De jogo Já que o vídeo Já vai ser curto Ele vai ter 10 minutos Só mesmo Então eu não vou fazer mais nada Então, só vamos ver Ah, é obrigatório Bot.exe Não tenho escolha Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E tchau